No próximo sábado, a expectativa entre os evangélicos é de um grande evento. Janiela Azevedo conta pra gente. Pois é, é a 12ª edição da Marcha para Jesus aqui em João Pessoa. E eu tô bem aqui no início da Epitácio Pessoa, onde acontece a concentração todos os anos. Aqui se reúnem os trios antes de sair em direção ao bucho de Itamandaré. E o evento está previsto pra acontecer no 2º sábado de novembro. Mas antes, tem o lançamento pra definir aí todos os detalhes. E é por isso que a gente convidou aqui o pastor Marcos Nery, que faz parte da organização da Marcha para Jesus aqui em João Pessoa. E vai falar pra gente qual a expectativa pra o evento esse ano aqui na capital. Como você bem falou, é o 12º ano da Marcha para Jesus, ou seja, a 12ª edição. E nós estamos fazendo o lançamento da Marcha para Jesus no próximo sábado, dia 31 de agosto. Às 19h, ali no Livre Mall. E convidamos todas as lideranças evangélicas, os pastores e toda a sua igreja, pra estar conosco. Ali participando do lançamento da 12ª Marcha para Jesus. A gente tá vendo aqui que tem alguns pastores aqui conosco, né? Que vieram com o Senhor. Toda uma comitiva. Então, são várias igrejas que participam dessa organização pra que a Marcha para Jesus aconteça aqui na capital? Exatamente. São várias denominações. Aqui estão vários pastores de várias denominações onde a gente trata da unidade, né? Da igreja, pra que a Marcha venha a ter um bom êxito, venha a ter um sucesso tão almejado, tão desejado. Quantas pessoas, mais ou menos, são esperadas? Eu vi que no ano passado teve, em média, 30 mil pessoas, né? 30 mil fiéis, vamos dizer assim. Esse ano a expectativa é que esse público aumente? Com certeza. Desejamos que o público aumente, né? E que venha a somar aí em torno de umas 40 até 50 mil pessoas, né? Porque nós iremos começar a propagar desde o lançamento, que será no sábado, dia 31, e depois iremos tratar com toda a comissão, a colaboração de mídia pra propagar o evento. São esperados quantos trios, quantos cantores, assim, pra levar esse povo numa atmosfera de fé até o bucho de Itamandaré? Já temos confirmado três trios. E também vamos confirmar quem será a banda ou o cantor que virá trazer o louvor, né? Ali no bucho de Itamandaré, para o encerramento da Marcha pra Jesus. Pra finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse um convite para os fiéis, pra quem tá em casa, né? Pra participar da Marcha pra Jesus. Tá pertinho aí, é em novembro, a gente acha que tá um pouco longe, mas assim, passa bem rápido, né? Pessoal, a Marcha pra Jesus hoje é uma lei municipal e estadual. É uma lei que está cultural e imaterial do município e do estado da Paraíba. Então, eu quero convidar todos vocês a estar conosco, né? No dia 9 de novembro, o segundo sábado do mês de novembro, às 14 horas, aqui no início da Avenida Deputados Pessoa, pra somarmos, pra unirmos nas nossas forças e propagar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema para a Marcha desse ano é o clamor pela paz. Jesus disse, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Amém? Então, que vocês estejam convidados a estar conosco, a somar conosco nessa Marcha pra Jesus, décima segunda edição. Portanto, fica aí o convite e eu volto com vocês nos estúdios. Jai, pela tua participação agora com a gente, Janiele, pela tua participação com a gente. Janiele, um grande abraço, Janiele. Seis e cinquenta e nove agora, gente. Eu vou...